O Centro de Atendimento Rápido Itaú Segundos é perfeito para todo tipo de motorista. Principalmente se for colega, barbeiro. Lá você leva o carro batido e na mesma hora sai com a ordem de serviço liberando o carro para conserto. E aí é sair uma das oficinas credenciadas. Eles dão descontos da franquia. Que você ainda paga em três vezes. Ou você pode optar por um carro de reserva grátis por até cinco dias. Se você é barbeiro ou não, vai adorar. O Centro de Atendimento